Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês aí a fazer a contingência de pixel, tá? Muita gente já ouviu falar, tem dúvida, não sabe como que faz, como que funciona isso. Então eu vou explicar aqui de uma maneira bem simples, tá? Como que funciona a contingência de pixel. Você vai ter uma BM. Você vai ter uma BM. Aqui ela vai ser a matriz, tá? E ela vai doar o pixel. Só que um detalhe importante. Essa BM não pode ter conta de anúncio criada. Tá? Por quê? Porque justamente por isso que... Porque as contas que caem são as que tem conta de anúncio. Eu não tô falando que aqui que não tem não vai cair, mas só que ela vai durar muito mais tempo, tá? Então por isso que a gente faz assim. O que a gente faz? Na BM1 a gente só cria o pixel e compartilha ela com outra, tá? Eu vou ensinar como que vai fazer isso. Mas basicamente é isso. Então não pode ter conta de anúncio criada. Apenas o pixel. E aí a gente vai ter uma outra BM, que é a segunda. Ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, tanto faz. Vai ser a configuração, vai ser a mesma. Que vai ter a conta de anúncio. Ela recebe o pixel. E tem conta de anúncio. Tá? Então é isso. Porque essa aqui é a que vai pra guerra. Então, tipo assim, tomou um bloqueio nessa aqui. Você troca ela, sobe outra e pega o pixel daqui da... Dessa BM aqui, porque ela não caiu ainda. Então ela vai durar muito mais, beleza? Dá pra fazer isso. É um detalhe importante também, que eu vou ensinar também. Precisa ter duas pessoas, pelo menos, adicionadas na BM, tá? Porque, como se for no Shoe Black ou qualquer outro, e uma pessoa... Só tiver uma pessoa na BM, e a pessoa tomar bloqueio no perfil, acontecer alguma coisa... Você pode perder o acesso da BM, ou você também pode perder acesso total. Não conseguir editar, fazer mais nada. Então, às vezes, você tomou bloqueio no perfil, mas na BM você não tomou. Então, se você tivesse duas pessoas, você conseguiria gerenciar a BM ainda, entendeu? Então, por isso que é sempre bom ter duas pessoas, pelo menos em cada BM, tá? O que você precisa configurar na BM principal? Só precisa colocar... Verificar o e-mail. Então, é o que você vai fazer. Verificar o e-mail. E ativar a autenticação dos fatores. Então, é isso que você vai fazer nessa BM aqui, que vai ter o pixel. Então, você vai criar o pixel. Um detalhe importante. Muita gente que cria BM na hora, não vem liberar do pixel. Que, no caso, é essa parte aqui, ó. Isso aqui, eu tô aqui na tela do pixel, tá? Na BM. Muitas BMs novas não vêm liberar disso aqui, ó. Que é o Atribuir Parceiros. Que é como eu vou ensinar como a gente vai fazer. Então, é... A gente tem BM pra vender, que já vem com o pixel liberado, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você precisar e quiser comprar, tem lá. Então, aqui na descrição do vídeo tem o nosso site aí, que tem perfil. Tem BM, tem tudo lá. BM sem limite também. E tem as BMs lá, que são um pouco mais básicas, mas que já vem liberado pixel, beleza? Então, aí você vai precisar de duas BMs dessas. Porque a doadora precisa compartilhar pixel. E a que recebe também precisa compartilhar pixel, beleza? Senão, você não consegue aceitar lá. Você só compartilha aqui, mas não aceita. Então, eu vou dar um exemplo aqui como... Como se essa BM aqui fosse a matriz, tá? Como se ela fosse a BM matriz. Então, o que eu iria fazer nela? Eu só iria confirmar o e-mail. Aqui, inclusive, tá confirmado. E aqui ativaria a autenticação dos fatores. Nesse aqui eu não vou fazer porque esse não é o meu perfil. Eu não sei se tem habilitado lá. Pode ser que depois ele solicite pra fazer. Mas habilitaria aqui. Vamos pra parte do pixel, tá? Então, se você não tiver um pixel, só você vir aqui e adicionar. Cria um nome pra ele, tá? E como eu falei, se aqui tiver apagado o botão, é porque a sua BM não compartilha pixel. Então, tem que ser uma aí que funciona. Tem gente que fala que libera com o tempo. Pode ser que sim, às vezes não. Tipo, eu esperaria 24 horas. Se em 24 horas não liberou, a chance de não liberar é muito difícil. Então, você clica aqui em atribuir parceiros. Então, aqui você vai colocar o ID da BM. Identificação da BM parceira. Onde que eu pego esse ID? É esse número aqui. Business ID é esse número aqui. Então, vamos supor que agora eu vou trocar de BM e vou pra BM que vai receber, tá? Então, eu iria lá em configurações. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Configurações, pixel também. Ah, tá vendo? Essa aqui já não tá aceitando. Aí fala que se usar por várias semanas libera, mas quase não libera. Então, eu iria vir aqui, tá? E iria pegar o ID da BM. Que essa aqui é a BM, que é a da conta de anúncio. Voltaria aqui e colocaria aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, que não tem problema, só pra mostrar. Aqui eu posso colocar, selecionar tudo. Peguei uma água aqui. Aqui eu coloco, é, se eu coloquei outra aqui, não sei se eu vou desabilitar. Pronto. Next. E aceito. Porém, não vai ter como eu aceitar, como eu disse, porque a outra não compartilha. Aí ele falou, ó. Request, é, requisição enviada, tá? Aí aqui, vou atualizar. Agora eu voltei pra BM, que é a conta de anúncio. Tá vendo aqui? A solicitação pendente. Porém, como eu disse, a BM não aceita, tá? Então, tem que ser uma BM que aceita. Eu ia clicar aqui em aceitar e pronto. Depois eu iria vir aqui em adicionar ativos e adicionaria a conta de anúncio. Então, aqui é a conta de anúncio dessa BM. Porém, eu tenho que dar permissão pra conta de anúncio anunciante, tá? Então, você viria aqui em adicionar ativos e adicionaria. E em pessoas também, dá permissão, tá? Então, basicamente é isso. Essa estratégia, no caso, ela funciona muito bem. Eu já testei aqui, já fiquei quase seis meses aí com uma BM sem cair, tá? Depois caiu. Mas pode ser que às vezes nem caia, mas, enfim, dura muito mais. Então, se a sua BM, a sua conta de anúncio principal cair, a inteligência do seu pixel você não vai perder, ó. Aqui, no caso, é isso aqui, ó. O gerenciador de eventos. Aqui tá a inteligência do pixel, tá? Os eventos. É que isso aqui tem pouca coisa. É, o outro não tem pixel. Então, aqui, ó. Eventos de visualização de página, de ver conteúdo e tudo mais, né? No caso, quem roda tráfego... É que isso aqui é mais geração de cadastro que eu uso. Mas, pra quem roda tráfego pra página de vendas, tem que ter o pixel bem aquecido. Tanto pra compra, né? Quanto mais compras tem no evento... Quanto mais eventos de compra tem no pixel, mais barato fica a sua campanha, beleza? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí e até a próxima.